A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me aproximei do velho e apertei a sua mão Pois no traje que ele estava mereceu minha atenção Ele me disse meu filho, foi carreiro no sertão Fui capa atrás de fazenda, fui tropeiro e fui peão Vi tantas coisas bonitas no interior do meu sertão Tocando bois pantaneiros, no lombo deu um pagão Conduzi tantas boiadas lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos, tudo mudou de repente No caminho desta vida, ninguém fica pra semente Carrego este berrante, pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade e a dor que meu peito sente Chegou ao fim da conversa, o velho então me falou Vou descer na plataforma, pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou Com destino a barretos, o velho peão embarcou 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 Com destino a barretos, o velho peão embarcou